Reunidos para rezarmos juntos o Santo Rosário, direto aqui da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Meditaremos hoje, como esta semana, a Semana Santa, os mistérios dolorosos. Através desses mistérios, Cristo no Calvário demonstra seu amor pela humanidade, resgatando-nos ao Pai. Deus nos deu seu próprio Filho amado para nos libertar e nos redimir do pecado, sacrificando na cruz. Rezemos e meditemos esses mistérios. Mergulhamos para dentro da misericórdia infinita de Deus por nós, através de Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor como intenção particular. Rezando por todas as pessoas que se confiam as nossas orações sobre toda a igreja, reunida também em oração, para que esta pandemia possa passar o mais depressa possível. No primeiro mistério, contemplamos a oração de Jesus no orto. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, Apresentai-vos aqui, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e outros dois discípulos, filho de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, dizendo-lhe então, Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostou-se com face por terra, rezando-a. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Vais almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus E nossa Mãe Porta do céu, templo e sacrário Do Espírito Santo Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores No segundo mistério, contemplamos a flagelação do Senhor Pilatos Pilatos tornou a sair Para ir ter com os judeus E disse-lhes Não encontro nele crime algum Mas é costume entre vós Que pela Páscoa Vos solte um preso Quereis, pois, que eu vos solte O rei dos judeus? Então todos gritaram novamente E disseram Não A este não Mas Barrabás Ora, Barrabás Era um ladrão Então Pilatos Depois de mandar açoitar Jesus O entregou à multidão Nas Avemarias Que agora vamos rezar Pediremos ao Senhor O dom da pureza dos costumes Na família Na sociedade Particularmente Para os corações jovens Os mais expostos À sedução dos sentidos E juntamente pediremos O dom da firmeza Para enfrentar Todas as nossas adversidades E fraquezas Em tempo de pandemia Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Como no céu Que cada dia Deus Perdoemos as nossas ofensas Assim como nós Perdoemos a que a gente O que a gente tem ofendido E não nos deixeis Que a vida de ação Nos livraremos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Que caia por nós Que Deus Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Que caia por nós Que Deus Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. 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 Bendita so Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e godearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe o manto escalarte. Depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-na na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio, salve o Rei dos judeus. Nesse mistério, rezemos por todos aqueles que vivem um tempo de medo, que vivem com insegurança e que nos pedem orações, sobretudo os desempregados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Roubai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levaia as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, No quarto mistério, contemplamos Cristo carregando a cruz. Os soldados conduziam-no para fora para ser crucificado. Passava por ali certo homem de sirene, chamado Simão, Que vinha do campo, pai de Alexandre de Ruf, E obrigaram-o a carregar a cruz do Senhor. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gógota, Que quer dizer lugar da caveira. Que o mistério que agora contemplamos Faça passar diante dos nossos olhos Um espetáculo inerranável De tantos seres atribulados Órfãos, anciãos, enfermeiros e aleijados Prisioneiros e os infetados Peçamos para todos aqueles Que mais sofrem a força O consolo capaz de dar a esperança Rezemos, repetindo com ternura Salve, cruz, única possível esperança Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Santa Maria Mãe de Deus Deus e nossa mãe Única esperança Escada celeste do reino da glória Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores No quinto mistério contemplamos A crucificação e morte do Senhor Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade Em direção a um lugar chamado Calvário Ali o crucificaram E com ele outros dois Um a cada lado E Jesus ao meio Junto à cruz de Jesus Estava de pé a sua mãe A irmã da sua mãe Maria, mulher de Cleofas E Maria Madalena Quando Jesus viu a sua mãe E perto dela o discípulo que a amava Disse a sua mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí a tua mãe E dessa hora em diante O discípulo a levou para a sua casa Pensemos e confiemos Que não estamos lutando sozinhos E nem desamparados Temos um pai cheio de amor Um irmão que caminha conosco E temos uma mãe que intercede Por cada um de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desses esternos, mostrai a Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nos voltemos agora, todos juntos, à imagem de Nossa Senhora, pedindo a ela a sua proteção, sobretudo nesse tempo difícil que estamos a viver, pedindo a saúde dos enfermos. Cantemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas suplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A Virgem gloriosa e bendita, canta o seu louvor, toda nossa terra, glória e glória e amor. A Virgem gloriosa e bendita, canta o seu louvor, toda nossa terra, glória e glória e glória e glória e glória. Amém.